Paz do Senhor a todos Eu vou ler aqui na carta aos hebreus, capítulo de número 6 Vou estar lendo a partir do versículo de número 1 Que diz assim Pelo que deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo Prossigamos até a perfeição Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus E da doutrina dos batismos e da imposição das mãos E da ressurreição dos mortos e do juízo eterno E isso faremos se Deus o permitir Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados E provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro E recaíram e sejam outra vez renovados para arrependimento Pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus E o expõem ao vitupério Porque a terra quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela E produz erva proveitosa Para aqueles por quem é lavrada recebe a benção de Deus Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada E perto está a maldição E seu fim é ser queimada Mas de vós, oh amados, esperamos coisas melhores E coisas que acompanham a salvação Ainda que assim falamos Irmãos, a palavra de Deus Ela sempre nos convida a avançar A sempre estar caminhando e prosseguindo E crescendo E o Espírito Santo falava comigo Porque as vezes a gente Vive uma fé de hipocrisia, de mentira Mentindo pra nós mesmos Porque somos conhecedores da palavra Somos iluminados pela palavra de Deus E quantos de nós Vivemos pedindo perdão pelos mesmos pecados As nossas orações são repetitivas diante de Deus Em vez da gente orar dando graça Porque vencemos A gente faz a mesma oração todos os dias Senhor me perdoa porque eu errei de novo No mesmo pecado Onde está a nossa fé, irmãos? De que o sangue de Jesus é poderoso para nos matar Onde está a nossa fé de que Jesus é poderoso Para aperfeiçoar a sua obra em nós E a palavra de Deus Por muitas vezes Ela nos compara com a terra Na parábola que me converteu Por exemplo, a parábola do semeador Após lê-la Espírito Santo Jesus Eu senti ele muito presente comigo E Jesus me fazia essa pergunta Qual terra você quer ser, Jesus? Você quer ser a que deixa a semente morrer? Ou você quer frutificar? E eu dei a minha resposta aquele dia a Cristo E Cristo nos faz essa mesma pergunta hoje Quando ele diz que a terra Que por muitas vezes recebe a chuva A chuva é a palavra de Deus Lá no livro do profeta Isaías Deus faz a mesma comparação Que assim como a chuva desce E rega a terra E a terra produz Assim é a palavra de Deus Quando chega a nós Então se nós não estamos frutificando Não é falta de sermos regado Porque palavra não tem faltado Glória a Deus Se nós não estamos frutificando É porque a palavra de Deus Ela não tira de nós O livro e o arbítrio Que o Senhor nos concedeu Então nós precisamos escolher Frutificar na obra do Senhor E a palavra de Deus diz Que aquele que já tem recebido Essa chuva constantemente E tem produzido abrolhos e espinhos A maldição está perto Então que nós possamos refletir Quais são os nossos frutos diante de Deus Eu agradeço pela oportunidade Amém Amém